oi quanto tempo ou seja tão junto é que namoro eu não sei que foi o tambor que você bateu rapaz é ruim junto é Deus que não tá nesse relacionamento mais e mais não é você amarrou mesmo que que ela fez com você que você gostou assim que até hoje duas que não é camisa pode ter certeza boca do sapo para dentro aqui comendo bebendo de graça só sentado no papá não lava um prato nada por isso que tá aqui até eu querer uma dovinha dessa boa vida não aqui é que eu tô parando para não tomar tem duas semanas aí tem que aplicar isso aí é todos os dias eu coloco essa placa no fundo você não tem cara que fuma eu falei isso a graça mas eu sou liberto desse vídeo você não tem cara que fuma não tem cara que fuma brincadeira brincadeira ali na roça na roça não é como é ali como é o nome da linda para essa parteira fica um cara ali o ex-cari para entender de lá é porque você ficou forte assim né vem para cá como você fica forte assim você tá sério mesmo com ela ainda até hoje né mas como é que aquela mulher que você não tá ele tá me mostrando o menino já deixa o instagram aí não sei de nada é brincadeira é brincadeira não é brincadeira tá vendo tá me namorando até as pessoas acreditam em mim se um dia eu sou mais celular eu vou com tudo em mim porque eu sou muito tremido e aí é a melhor do que eu tô brincadeira e qual almoço aí onde eu nunca mais vi você tem respeitado seguir na hora certa né suco de que maracujá é o que eu mais amo aí o que peixe galinha que isso isso aqui eu quero saber que a bada se não vai rolar você te importa naquela que a bada é também não é senão você teve filho até de boa já já tá fazendo até as coisas não podia nem fazer tô fazendo de ruim eu que entrar também nada espere que foi a minha tia está muito a sua viajar para aonde que você pode dar uma olhada hoje cachoeira e se vai atrás hora não vai me levar a pai vai de avião ali as folhas de roda né que ela tá calçada fazendo uma zoada tremenda né não eu tô indo para a raiar assim eu vou colar o pente o cabelo não tá não tá vendo não tá certo por acaso pode ser o seu palácio comigo você quer dinheiro mas para que esse que é dinheiro foi quem tá aí oi comida tá só vou pra mim porque essa mente a vitinha aí a escada dela de abrir e fechar claro com maior orgulho eu vou e levo peraí que eu levo peraí que eu levo peraí calma pode fechar a porta aí né eu acho que é a situação se eu entrar para a gente conversar um pouco nunca mais a gente se viu quero ver o bebê nasceu a cara do pai será é nasceu tem que ver viu tem que ver tem que ver geralmente nasceu com um coxinarigão não com orelhão não com o olhão não nasceu com quem então tem que ver com o olhão não é normal o meu Deus eu tô precisando de flau já sei foi trocado a maternidade feche sua cara rapaz tão lindo assim não parece que eu não parece comigo né querido eu tô tomando banho quente no meu banheiro né vida boa boa